Rapaziada, prestem atenção, no vídeo de hoje eu irei ensinar vocês a montar um inventário completo, original, só você terá esse inventário e realista Como assim realista? Calma, calma que eu já explico O melhor, para montar esse inventário todo, vocês irão gastar cerca de 33 reais Tive a ideia, testei, vi que sim, ficou fenomenal, inclusive eu, por uma conta Smurf, vou montar esse inventário Porque independente de preço, ele tá muito louco, ele realmente tá muito bacana E principalmente, porque eu sei que muitos de vocês precisam desse vídeo O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliando Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, mais um vídeo de inventário barato Mas hoje, é o inventário barato do barato Em junho, eu postei um vídeo ensinando a montar um inventário preto, gastando muito pouco, com faca Aí, duas semanas atrás, eu postei o vídeo do inventário branco Vocês adoram esse tipo de vídeo Então, esse vídeo aqui merece muito, muito, muito like de vocês Porque ele não tem cor Tem! Mas eu prefiro chamá-lo de inventário realista E o melhor, pra você ter esse inventário completo com AK-47 AK-47 é o porte do homem M4A4, AWP, USP, Desert Eagle, Glock E eu ainda coloquei P250, MP9, MAC-10 Pra ter todas essas skins, R$33 E ainda tem algumas opções de facas extremamente baratas Muito baratas mesmo Inclusive, as facas mais baratas do mundo até hoje Para montar esse inventário realista E aí você me pergunta Como assim, cara? Com o inventário realista? Você tá na brisa, pai Não tô, vou explicar Mas antes, vou pedir o like, óbvio E a inscrição de vocês Para que continue essa série Montando inventários temáticos e baratos Mostrando que não precisa de muito dinheiro Pra ter um inventário top no CSGO E pela dica de hoje Eu quero bastante like Vamos bater 10 mil likes? Bateu 10 mil likes? Eu já posto no próximo vídeo da série Faz uma transa muito pica agora Rapaziada, quando eu tomei a decisão De montar um inventário E eu me coloquei no objetivo de conseguir montar esse inventário Por menos de R$50 Bem, a primeira coisa que eu pensei foi Não tem como ter luva Não há luva de R$50 A luva mais barata do jogo Deve estar uns quilos de conto Então eu entrei no jogo E comecei a analisar a luva do próprio game A luva padrão do game Essa que vocês estão vendo E comecei a pensar Quais facas e quais skins, principalmente Combinam com essa luva Porque uma skin certa Uma skin que combine perfeitamente com essa luva Deixa tanto a luva mais bonita Quanto a própria skin Então eu olhei essa luva Olhei, pensei Olhei também a luva de TR Porque a luva de TR é diferente Então eu teria que ou pegar uma skin para TR E uma para CT Ou uma Que, enfim Encaixasse aqui para os dois lados Há três semanas Eu postei aqui no canal Esse vídeo aqui O vídeo F-skins Onde para jogar Eu desequipei todas as minhas skins E durante a gravação Eu encontrei Uma skin Que era do adversário E aquela skin na minha mão Com a luva padrão do jogo Putz, aquela K Com aquela luva Mano Ficou sensacional E eu não teria essa sensação Se eu tivesse usando a minha Pandora Por exemplo Que é uma luva de 30 mil dólares E eu pensei Pô, mano Putz essa skin Eu iria cagar para ela Se eu tivesse com a minha luva Porém Ela com essa luva padrão do jogo Ficou tão legal A K destacou a luva A luva destacou a K Eu fiquei apaixonado E foi aí Que eu tive a ideia De montar um imitário realista Simplesmente Numa guerra Não é comum Na verdade Acho que nunca aconteceu De um contra-terrorista Ou de um terrorista Enfim De um dos lados Utilizar uma arma Personalizada Nunca vi alguém Numa guerra Usando uma K47 dourada Ou uma WP Toda colorida Uma M4A4 Com desenhos de fogo Isso não existe Mas Essas skins aqui existem Então vamos lá, rapaziada Estamos aqui No game E eu vou mostrar Na prática Esse inventário Que eu desenvolvi Bem Todas essas skins Que eu mostrei Embora elas possuam skin Então aqui no caso Por exemplo É uma P250 Sand Duny Possui skin? Possui Mas Ao nosso olho É uma P250 Suja Uma P250 Ou militar Desgastada Ou uma P250 Comum Suja Suja do que? De barro De terra De tudo aquilo Que poderia sujar uma arma No meio de um conflito Então vamos lá Vocês viram também Que algumas skins Eu peguei repetidas Por quê? E já usarei aqui O exemplo dela Para iniciar a apresentação Desse inventário Desert Eagle Mother Essa no caso É uma Field Tested Que eu peguei Para o lado CT Pois Essa skin Combina Perfeitamente Com a luva Do lado CT Óbvio Alguns mapas A luva pode mudar Mas 90% dos mapas O agente CT Possui Essa luva E é por isso Que eu escolhi Essa Desert Eagle Para o lado CT Em Field Tested Para o lado TR A mesma Desert Eagle Porém Battle Scare Então vocês podem ver aqui Que por estar Mais desgastada Ela está muito mais preta E na minha opinião Combina muito Com essa luva Além de que Rapaziada A luva é preta Com detalhes Com desgastes Da mesma cor Da Desert Eagle Então combina E combina Muito Caso você queira Colocar a mais desgastada Também para o lado CT Fica legal Tá ligado? Fica bacana Como vocês podem ver Eu pelo menos acho Que fica muito legal Mas eu particularmente Prefiro colocar Uma menos desgastada Para CT E uma mais desgastada Para TR Por quê? Simplesmente Porque a testada em campo Possui o mesmo valor Da veterana de guerra 40 centavos Sim, cada uma 40 centavos E no final Eu vou mostrar O lugar Onde vocês conseguem Comprar muitas dessas skins Com muita confiança Zero chance de scan E o melhor Gastando muito menos Mas enfim Vamos seguir o vídeo USP Eu selecionei Essa belezinha aqui Nesse caso A sujeira não é tão clara Tá? Num tom um pouco mais escuro Que o da luva CT Aqui nesse caso É uma veterana de guerra Mas Caso vocês queiram Tem a FUTTESTED Que não perde o sentido Do vídeo Por ser uma skin militar Isso é do lado CT Então Tudo a ver E nesse caso A testada em campo Vai ter um pouco mais barata Que a veterana de guerra A veterana de guerra Você vai gastar Cerca de 65 centavos Enquanto a testada em campo 54 centavos Então por enquanto A nossa brincadeira Deu menos de 2 reais Ah E o nome da skin Folhas da Floresta Block Eu peguei A Saint Duny Mano Pode não parecer Mas essa daqui É uma Battle Scare Eu comprei a primeira Que eu achei Não chequei o float E acontece Que essa daqui Possui um float bom 0.46 Quando você for comprar Nessa Glock Duna de areia Pega uma com float mais alto O float vai até 0.8 Então assim Pega uma Se possível 0.7 E aí Ela vai combinar muito mais Com o seu lado TR Ao invés de ser assim Se fosse para você ter ok Mas o Glock é full TR Então para combinar com essa luva Ela ficaria Mais ou menos assim Que na minha opinião Combina muito 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 mais com o inventário Olha que loucura Mano Sério Irado Irado demais E a mesma skin Luna de areia Como eu já mostrei No começo do vídeo Eu peguei para P250 Não sei vocês Mas Depois Das pistolas padrões USP Glock E da Desert Eagle A pistolinha que eu mais utilizo É a P250 E pô Ela combina demais Demais Com esse inventário Também Baratíssima E eu peguei Uma Um pouco menos Desgastada Para CT Porque a skin Está um pouco mais conservada E combina com a luva de CT E uma Mais desgastada Para TR Para ficar mais preta A Glock É um pouco mais cara Você terá que desembolsar Cerca de 12 reais E 70 centavos Já A P250 Tanto a Feed Tested Quanto a Battle Scare 12 centavos E se você Ainda quer uma 5.7 E uma Tech-9 Por talvez utilizar muito Nessas duas pistolas 5.7 O CT 5.7 Contractor Battle Scare 3 reais E 30 centavos E o TR Tech-9 Groundwater Battle Scare 12 centavos Vamos agora Para a minha parte predileta Desse vídeo M4 4x4 Mano Dá um mig Nessas 4x4 Pai 2 É uma skin feita Para ser usada Sem nenhuma luva Tá ligado? É uma skin feita Para usar Sem skin De luva Eu optei Por pegar uma bem desgastada Mas Você pode pegar também Uma Menos desgastada Visto que A cor dela Combina completamente Com a luva padrão CT Essa daqui Não é uma veterana de guerra É uma bem desgastada No caso Uma well worn Paguei 11 reais e 40 centavos Na veterana de guerra Ou seja Na mais desgastada Você vai gastar 9 reais e 30 centavos E combina demais Demais com esse inventário Pensa aqui Você está jogando Você vai Mato humano Recarrega Puxa sua P250 Tá tudo ornando De AK47 AK47 Safari Mesh Ela é bem desgastada Essa em específico Está com float 0.7 Então ela está bem desgastada Na minha visão Combina perfeitamente Com esse inventário Eu acho que sim É a melhor opção Além de que Ela é muito barata Custa um real Um realzinho Ah, mas é irada E a WP Não tinha como ser outra Uma para os dois lados Tanto para o CT Quanto para o TR Essa é famosa É antiga Muitos aqui no YouTube Já falaram sobre Aquela famosa WP Safari Mesh Bem Bem desgastada Eu peguei uma Não tão desgastada assim Ela está desgastada? Tá Mas eu garanto para vocês Poderia estar muito mais E Sendo uma full black Ou seja Uma com os maiores floats possíveis Juro Vira uma op única Essa aqui tem um float 0.55 E eu paguei 1 real e 30 centavos Caso você queira Uma muito desgastada Um float em cima de 0.75 Você vai gastar aí Uns 20 reais Mas Vai valer muito a pena Porque aí você teria Essa Alpezinha Para o TR Principalmente Ela fica muito louca Tá ligado? Mas para o CT Ela fica louca igual Porque as poucas manchas Ali do Safari Mesh Que sobra Ornam E ornam demais Com a luva do CT Mano Esse aqui ficou insano Esse aqui ficou Insano E para terminar Eu ainda peguei Uma Mac 10 Tornado A mesma skin Da M4A4 Em sua versão Battle Scare Você vai gastar aí 11 reais E 50 centavos E a MP9 Sand Dash Também Battle Scare 12 centavos O conjunto da obra É fenomenal Galera Confia E para tudo isso Fica muito melhor Se você tiver um pouquinho Mais de dinheiro Para investir Eu recomendo uma faca Safari Mesh Qualquer uma Eu gosto muito de flip Só não pegaria a baioneta Porque a baioneta Sem skin nenhuma É branca Então onde não tem skin Onde está desgastada Vai ficar branco Não vai ficar legal Gosto muito de flip Vocês sabem E convenhamos Dá um ligue nisso Isso está muito louco Na Steam Essa flip Você vai encontrar Por 700 reais Mas é importante lembrar Que tudo aquilo Que custe mais de 2 reais Não vale a pena Comprar na Steam Porque é muito caro Por que é caro? Porque o dinheiro Gasto lá Só fica lá E a Steam Pega 15% Não é a toa Que essa mesma faca Na Dash Skins Que é o marketplace Brasileiro de maior confiança O melhor site Para você comprar Está saindo por 410 Olha a diferença Se você for comprar na Dash Use o meu cupom Cupom DOG Vai dar mais desconto ainda E não ache que eu estou Falando bem da Dash Porque eu sou patrocinado Faz o seguinte Não acredite em mim Vá e pesquise Mas eu já garanto A Dash Tanto para vender a skin Quanto para você comprar É melhor que todas Literalmente todas Essas lojas Que atendem Principalmente pelo Facebook Essas lojas aí Não confiem nelas Não valem a pena Porque basicamente Só para você estender Essas lojas Elas compram E revendem Então elas precisam Comprar pagando muito pouco Então eles oferecem Um valor muito baixo E para vender Obviamente Eles sobem meio preço Para ter um lucro bom Conseguem subir o preço Ainda colocando abaixo Da Steam E por isso eles vendem Mas a Dash É marketplace Então as pessoas Anunciam as skins E aí A grande maioria É obrigada A seguir o padrão mundial Dos sites chineses Por exemplo Então aqui na Dash Você consegue os melhores preços Disparado E na hora de vender também E rapaziada Para esse inventário Óbvio Eu dei a opção aí Da Flip Que eu gosto muito Mas Já que a ideia É buscar algo barato Nesse caso A Navadia Safari Mesh Vai muito bem também E é uma faca Que você vai pagar Menos de 300 reais Navadia e Gut São as duas únicas facas Do jogo Que você vai conseguir Por menos de 300 reais Na Dash tem uma aqui Por exemplo Por 290 Eu não gosto muito de Gut Navadia Também não sou muito fã Mas entre as duas Eu prefiro a Navadia Fechou? Repito Não acredita no que eu estou falando Vai e pesquisa Você terá certeza E eu quero mandar ele Para um de vocês Mas eu vou pedir Que caso você tenha Skin Caso você tenha Mais de 50 reais Para gastar em skins Não me peça o inventário Tá ligado? Vamos deixar para quem Realmente não tem condições Para quem realmente gostou Desse inventário Desse projeto E quer receber Então faz o seguinte Vai até o meu Instagram Segue o meu perfil E manda uma mensagem No privado Explicando O porquê esse inventário Seria especial para você E eu vou ler as histórias E alguma Que me convencer Que me tocar Eu vou mandar o inventário todo Então já manda a história Com o trade link Fechou? E segue o meu perfil Se não me seguir Eu não vou dar Vamos agora dar uma geral Nesse inventário completo E vamos ver que Bagulho é louco Só lembrando Todos os dias Aqui no canal Pachão 1337 Dois vídeos novos Então se você vai curtir Um conteúdo de qualidade Relacionado ao acesso Segundo Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Comenta aí O que você achou Desse inventário Eu particularmente O achei Insanamente sano E comenta aí também O tema Que o próximo inventário Que vocês gostaram Me comentasse Fechou? Tamo junto guys Eu e o Rinho Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Pachão 1337 Falou!